Eu vou ensinar para vocês a fazer outro tipo de corpinho, o corpinho que eu uso para fazer minhas bonequinhas. Vou usar 11 gramas de massa. Uma bolinha, um rolinho, um rolinho com mais ou menos 3 centímetros. Vou deixar aqui quadradinho e vou fazer o pescoço. Vou puxar aqui, vou modelar a parte de trás do bumbum. E aqui eu vou ajeitar essa parte aqui do pescoço. Se for menininho, eu vou deixar mais retinho, mas se for uma menina, eu faço a cintura. Gostinho. Eu vou usar uma bolinha de 25 milímetros com 35 gramas de massa. Vou cobrir a bolinha, puxando bem aqui para não entrar. E agora eu vou começar a puxar a massa para cima, fazendo uma coxinha. vou fechando aqui, para não entrar ar também. Vou alisar a parte de baixo e vou puxando a massa para baixo, assim. vai ficar assim. Aí, aqui, eu vou apertar um pouquinho, bem devagar, para não formar nenhuma imperfeição aqui na massinha. Então, eu vou apertando devagar. Com a palma da mão, eu vou alisando. E vou deixando nesse formato aqui, ó. Vou apertar mais um pouquinho aqui, empurrando para cima. o tamanho 4 centímetros. Agora, com o meu dedo, eu vou marcando aqui aonde terminou a bolinha, que tava aqui em cima, eu vou empurrando. vou deixar mais ou menos um dedo da parte de baixo, um dedo. e marco de um lado até o outro. Agora, eu vou alisar essa parte que ficou bem marcada aqui. Vou alisar com o dedo. vou marcar mais um pouco, porque quando secar essa marcação, ela some. Então, tem que ficar bem marcadinho para não subir. Eu vou alisar para tirar a marcação. Vai ficar assim. Vou dar uma empurradinha aqui, ó, desse lado, para fazer a bochecha, desse outro lado também. De lado, ó. Ficou assim, marcado. Tá? Agora, com uma agulhinha, eu vou fazer o narizinho. Vou pegar bem aqui no meio, ó, para fazer o narizinho. Essa agulha aqui é uma agulha de crochê, tá? Que eu tirei a ponta, lixei. Para cima, vou rolando devagar e para baixo. E aí, eu puxo para um lado e puxo para o outro. Com o meu dedo, eu vou tirar a marca que fica. Vou fazer o narizinho bem pequenininho, mas você pode fazer o tamanho que você achar melhor, tá? Vou empurrar mais um pouquinho aqui, para marcar bem essa área do olho. Sempre eu aliso com o meu dedo, para não ficar essa marca muito forte. Agora, eu vou fazer a boquinha, tá? Eu posso fazer a boca com um marcadorzinho simples, assim. Eu posso usar esse aqui também, ó. Ou esse. Mas a minha boquinha, eu quero que a minha bonequinha fique sorrindo. Então, eu vou fazer a boquinha abertinha. Vou cortar aqui. Esse aqui também é uma espátula de unha, de plástico, tá? Eu acho muito bom para fazer. Ela tem uma pontinha bem fininha. E vou empurrar essa parte aqui da boquinha para dentro. E aí, com a própria agulha, eu vou dar uma roladinha aqui, um bracinho, um lado para o outro. Eu rolo ela assim, para abrir um pouquinho, tá? Fecho aqui. Então, fica muito aberto. Vou puxar um pouquinho aqui esse lábio para fora. Então, eu enfio embaixo e puxo. E depois eu ajeito aqui, retinho. Com essa pontinha, eu vou fazer um cortinho bem pequeno aqui para fazer um sorriso. E ajeito a lateral. Vou baixar um pouquinho mais aqui. E aí, vamos lá. 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 Ficou assim, ó, sorrindo. Eu almoço a bochechinha dela aqui pra cima. E o olhinho, eu vou colocar uma miçanga. Então, eu só vou fazer uma marcação, tá? Ficou assim, ó, o rostinho. O narizinho. Vou pegar um pouquinho de massa pra fazer a orelha. Uma bolinha bem pequenininha. Vai dar mais ou menos meio centímetro cada um. Faço uma bolinha. E uma coxinha. E coloco aqui na lateral da cabeça. Bem no meio da cabeça, tá? E com esse pincel aqui de borracha, eu empurro. Aqui no meio. Ficou assim. Eu vou deixar ela secar com um palitinho espetado. Aqui na cabeça, assim, de cabeça pra baixo. Tá bom? Tá bom? Graninha, eu vou usar sete gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Um rolinho. Um rolinho de mais ou menos sete centímetros. Depois eu vou ajeitando aqui, vai ficar menor. Vou fazer a marcação da parte de trás da perna e do tornozelo. Mais ou menos um centímetro aqui, ó, do pezinho. E vou virar, empurrando a parte de trás um pouquinho pra frente. Pra formar o calcanhar. Vai modelando pra ficar bem certinho aqui o tornozelo. Essa parte aqui da ponturrilha. E da coxa. Vou apertar um pouquinho aqui na mesa pra formar um pezinho. Se ela, essa bonequinha que eu vou fazer, vai estar usando o sapatilho. Então, eu vou fazer o pezinho dela assim. Se fosse usar um saltinho, eu vou fazer a outra perna. Mostrando como eu faria, tá? A outra perna, a mesma coisa. Sete gramas de massa. Vou abrir um rolinho, marcar a parte de trás. O tornozelo. E agora, esse daqui, eu vou fazer como se a bonequinha estivesse usando um salto. Um sapatinho de salto. Eu vou virar do mesmo jeito. Apertar aqui. Vou pegar uma agulhinha. Vou puxar aqui a parte de trás. A parte da frente, eu vou afinando aqui. Se ficar grande, depois eu vou cortar, tá? Afinando. E vou dobrar dessa forma, a parte da frente. Venho aqui com a agulha, deixo aqui reto. E aqui em cima também. Aqui em cima também, eu vou passar a agulha pra deixar retinho. E já formei um sapatinho de salto. Tá? Vou afinar aqui o tornozelo, deixar bem fininho. E vou dar uma leve puxadinha pra trás. Assim. Daí ela vai ficar com o pezinho assim de aberto. Essa daqui ficou um pouquinho maior, tá? Por causa do saltinho. Mas a perninha vai ficar mais ou menos com 6 centímetros e meio molhada, tá? A massinha tá molhada. Depois, quando secar, vai encolher mais. Prontinho. Agora que eu deixei secar um pouco, ficou secando mais ou menos umas 5 horas, eu vou montar o couro. Vou colocar o arame galvanizado. Vou colocar nas pernas. Eu deixo sempre ressecar bem, pra ficar mais fácil. Aqui no couro. Aqui no couro. Fazer o folho aqui no pescoço. Aqui eu vou cortar pra poder encaixar, tá bom? Vou encaixar a pele. Vou passar cola e vou colocar a lacinha aqui, pra ficar bem certinho. Passar cola aqui. Aqui no couro. E aí E aí E aí Aqui eu vou colocar a massinha para poder tirar essa marcação da emenda. Vou molhar o pincel na água e vou espalhar assim. Vou deixar secar aqui um pouquinho e vou colocar já a perna na posição que eu quero. Se você quiser colocar um nervinhozinho que não ficou muito, é só pegar um pedacinho de massa. Vou colocar aqui e ir bem, tirando a marcação e unir as partes. Vou deixar secar um pouquinho e depois eu limpo isso daqui com o algodão. Deixar secar um pouco. Agora eu vou colocar ela de pé já na posição que eu quero. Eu quero que ela fique assim, retinha. Vou espetar aqui no isopor e vou deixar. Ela vai secar assim. Vou colocar um pezinho um pouquinho para frente. Aí já deixa secando na posição que quer. Agora eu vou fazer o rostinho. O rostinho eu vou colocar duas miçangas. Aperto bem. Aperto bem. Agora eu vou colocar a parte pretinha da boquinha. De massa preta, bem pequena. Eu vou colocar aqui. Vou preencher toda essa boquinha aqui. Um algodão. Um palitinho com algodão molhado na água. Então, vamos para ver o rostinho. poderá secar um pouco para colocar o dentinho e a língua e agora para fazer o dente eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa branca e vou colocar aqui e vou acertar E aí, vou apertando aqui embaixo. Vai ficar só uma linha branquinha. Para fazer a linha, vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. Vou colocar aqui, vou apertar para ela unir com essa parte preta. Vou passar um pouco de água. E o rostinho ficou assim. Agora, vou unir aqui no corpinho. Vejo a posição que eu quero. Vou passar um pedacinho. Vou passar cor. Agora, com um pedacinho de massa. Vou fazer uma olhinha e vou colocar aqui embaixo para unir o pescoço com a cabeça. Vou molhar aqui um pouquinho o algodão. Vou passar aqui. E aí, vou passar um pedacinho. Agora, vou deixar secar. Espetadinho aqui no isopor. Depois, a gente vai fazer o bracinho. Eu vou precisar de 2 gramas de massa. Fiz uma bolinha e um rolinho de mais ou menos uns 4 centímetros. Vou fazer aqui a marcação da mão. E vou marcar os dedos. E aí, vou passar um pedacinho. Vou dobrar aqui no meio. Já vou deixar secar na posição que eu quero. Vou fazer outro. Ficou assim nossa bonequinha. Ela ficou medindo 14 centímetros. Dá para você usar esse corpinho para fazer debutante ou noivinha. Na próxima aula, eu vou ensinar como vestir e colocar roupinha. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. E até a próxima aula. Tchau, tchau.